Rolê Peps Olá amiguinhos, como vocês estão? Como é bom te ter por aqui. Na cidade de Rolê Peps, já vivemos grandes aventuras. Aprendemos muito juntos, sempre com um reforço especial da Bíblia Sagrada. Para você que é fã de carteirinha do Rolê Peps, preparamos um episódio especial. Prepare-se! Rolê Peps Game Show Nesse super game, vamos testar os seus conhecimentos. Vamos desafiar você, desafiar sua memória. Atenção crianças! Rolê Peps Game Show 1.0 pronto! Qual o nome da primeira aventura de Rolê Peps? O episódio de estreia foi... Alternativa A O sábado B Natal Ou alternativa C Brincando na neve Valendo! Tempo encerrado Será que você acertou? Vamos conferir a resposta certa. Rolê Peps Game Show Qual a resposta correta? Resposta certa Letra A O sábado Em fevereiro de 2019 Estreava o primeiro episódio da série Com o tema O sábado E o sábado é um presente de Deus para a humanidade Um mandamento de Deus O sétimo dia da semana Onde Deus criou o descanso Quer saber mais? Assista o episódio sobre o sábado Segundo desafio Categoria Falso Verdadeiro No episódio O Verdadeiro Valor Uma das coisas que aprendemos é Que roubar não é pecado Isso é falso ou verdadeiro? Valendo! Tempo encerrado Será que você acertou? Vamos conferir a resposta certa Rolê Peps Game Show A afirmação é falsa ou verdadeira? A afirmação é falsa A afirmação é falsa A afirmação é falsa Na aventura O Verdadeiro Valor Aprendemos na Bíblia Que roubar é pecado E essa advertência Faz parte dos 10 mandamentos de Deus Quer saber mais? Veja o episódio completo O Verdadeiro Valor Terceiro desafio Categoria Alternativas No episódio O Acampamento Tom em sua imaginação Logo no início da aventura Acha um objeto de ouro Qual objeto é esse? Alternativa A Bola Alternativa B Bíblia Ou Alternativa C Espada Valendo! Tempo encerrado! Será que você acertou? Vamos conferir a resposta certa ROLLERPEPS GAMESHOW Qual a resposta correta? A alternativa Resposta certa B B B B Quer saber mais? Se você ainda não assistiu Assista a aventura sobre o acampamento Você vai gostar! Quarto desafio Categoria Ligue Nesse desafio Nós temos 3 figuras E 3 episódios diferentes Ligue a figura Ao tema do episódio correspondente Valendo! Tempo encerrado! Será que você acertou? ROLLERPEPS GAMESHOW Qual a resposta correta? Figura 1 Ligando com o tema Profissões Figura 2 Ligando com o tema O Natal Figura 3 Ligando com o tema Frutos do Espírito E aí? Como você foi nos desafios? Não importa se você acertou ou não O importante É que a cada dia aprendemos mais Está escrito E conhecereis a verdade E a verdade E a verdade vos libertará João 8.32 Gostou do game? Em breve voltaremos com mais desafios pra você Continue assistindo as aventuras de Rollerpeps Até a próxima pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!